Tudo bom, pessoal? Hoje vim gravar aqui no estúdio algumas aulas que eu já vou deixar prontas para a semana que vem. Eu tenho duas aulas na semana que vem. Quero ver se eu termino de gravar todas elas até pelo menos o final desse mês, porque em outubro a gente vai ter entrega de alguns trabalhos de TCC e eu faço parte de uma das bancas de análise disso. Então vai ser uma loucura eu acabar conferindo tudo isso, porque eu tenho seis pessoas que eu estou acompanhando e sendo um instrutor desses trabalhos. Então outubro vai estar pesado para eu poder gravar vídeo. Eu vou tentar já deixar uma série de coisas gravadas aqui lá para frente para vocês também. Mas vamos lá, vamos falar sobre um assunto aqui, um assunto mais leve, uma notícia boa aqui para vocês. Há duas semanas atrás nós tivemos um evento muito legal aqui e que me fez pensar bastante. sobre as escolhas que a gente faz na vida, os caminhos que a gente tenta tomar. Há uns quatro anos atrás, mais ou menos, menos do que isso, três anos e meio mais ou menos atrás, eu tomei uma decisão de sair da Flórida, porque eu não gostava da Flórida. Não, pelo contrário, já falei isso aqui para vocês muitas vezes. Eu amo a Flórida, é um lugar que tem um monte de coisa bacana, tem um clima legal, tem uma estrutura legal, tem um lugar agitado, não que isso seja muito a minha cara, mas é um lugar onde você tem tudo na hora que for. Então você tem uma estrutura muito legal na Flórida. Mas eu já vinha percebendo que o mercado, se vocês pegassem há quatro anos atrás o mercado, projetassem esse mercado, vocês iriam enxergar uma curva. Pegue de cinco anos para trás, de hoje para cinco anos e de cinco anos para dez anos. Peguem essa curva, vocês vão ver que ela faz praticamente um S, ela sobe e depois ela começa a descer. E quando ela começa a descer, eu estou falando na curva econômica, eu estou falando também na estrutura que a gente começa a ver ali de valores de imóveis, valores de aluguéis, custo de vida. E quando eu dobro essa curva, não sou eu na verdade, quando você enxerga essa curva de qualidade de vida começando a cair em razão do custo de vida e do que você tem de retorno daquilo, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu já estava desconfortável com uma série de situações, eu já comentei aqui em vídeo, que você começa a ver as panelinhas se formando e aí começa a fofoca, começa a intriga, começa uma pessoa disputar um mercado com você e assim, são coisas que é absurdo. Enfim, eu achei melhor seguir minha vida em um outro lugar, principalmente em um lugar onde eu conseguisse ficar mais reservado, onde eu conseguisse ter minha vida dentro da privacidade que eu gosto de ter. E aí foi quando eu decidi me mudar para o Texas. Eu tinha considerado outros dois lugares, que eu acho que são super bacanas também, que eu acho que eu particularmente gosto bastante, mas optei por não ir por lá por outras razões, principalmente na questão econômica. Mas naquela época eu comecei a olhar muito o crescimento que o estado do Texas tinha começado a já demonstrar alguns anos antes. Eu já tinha que vir muitas vezes para o Texas, porque eu já tinha alguns trabalhos aqui, eu tinha algumas coisas fazendo aqui. Vinha muitas vezes para Houston, vinha muitas vezes para Dallas e vinha muitas vezes para Austin. Então eu acabava estando muito presente por aqui e criando aí a minha identidade com o lugar. Na época quando eu até vim para cá, teve aquela história de o Daniel está indo para Santos, ele vai se mudar, vai voltar para o Brasil, vai para Santos. Bom, eu estou vendo agora inclusive algumas dessas pessoas que falaram isso aí, fazendo propaganda de Santos aqui, Santos Texas, e até fazendo chamadas com relação a isso. Mas quer dizer que eu não errei tanto na previsão e na estrutura de crescimento, que eu imaginava que a gente pudesse ter dentro da área em que a gente trabalha. E eu agradeço muito a Deus pelos contatos que eu tinha dentro da Benzoil, que hoje, putz, eu agradeço muito mesmo pelas oportunidades e pelas chances que eles me deram. Agradeço demais pela confiança de algumas áreas internas da Petrobras, que é onde eu tenho aí o prazer de trabalhar com pessoas geniais, geniais, geniais. Eu vou falar para vocês que eu antigamente eu tinha até um pouquinho assim de receio de trabalhar com as pessoas internas da Petrobras, porque eu tinha muito medo da história da Lava Jato. Você fala, putz, eu vou trabalhar com o cara aqui, vou trabalhar... Putz, não tem nada a ver. O pessoal que trabalha mesmo ali, que sua e faz a coisa acontecer, os caras, a grande maioria deles, eles amam a empresa. E é uma coisa, você conversa com pessoas internas da Petrobras, você vê que não a politicagem, não a parte política, mas você conversa com pessoas realmente ali, algumas pessoas que inclusive se aposentaram e que continuam fazendo consultoria, essas pessoas falam da Petrobras com brilho no olho. Eles têm um amor muito grande pela Petrobras. E é uma empresa top. A Petrobras é respeitada no mundo inteiro, que nem a Vale e tantas outras. Então, realmente é um orgulho para o Brasil a gente olhar para essas empresas e ver o que essas pessoas que realmente suam a camisa, não os que metem a mão por debaixo do pano, mas os que realmente suam a camisa fazem a empresa crescer. E eu fico muito feliz de conhecer essas pessoas. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês? Vou deixar dois vídeos aqui no link, na descrição deste vídeo. Vou deixar dois links para vocês, dois vídeos, para vocês assistirem e eu convido vocês a assistirem, prestarem atenção nesse vídeo. Primeiro, porque vocês vão praticar o inglês de vocês. Segundo, porque vocês vão enxergar o que o nosso governador, Greg Abbott, talvez nosso presidente, se o Texas se separar dos Estados Unidos. Deixa a tua opinião aqui. O que você acha? Estados Unidos voltar a ser uma unidade independente dos Estados Unidos? Já existe essa proposta, já houve um referendo. Esse referendo teve uma aprovação de 86%. Agora vai ter um outro. Era para ter um agora. Eles mudaram, vai ter um outro de novo. Vamos ver o que acontece. Mas já existe aí uma especulação de uma proposta de separação, onde até o presidente Biden já disse que ele não vai impedir em nada se algum estado da nação resolver se separar. Hoje o Texas é a oitava economia do mundo. O estado é a oitava economia do mundo. E vocês vão ver o que o governador fala agora. Sugiro que vocês assistam o vídeo dele, por favor. E vocês vão ver que ele fez agora o maior corte de property tax da história. Por quê? Porque ele faz uma argumentação ali muito legal. O estado do Texas é... O estado, se não for o, é o segundo mais superavitário. Não estou falando em faturamento. Estou falando em sobrar dinheiro em caixa dos Estados Unidos. E ele tomou uma atitude muito legal. Muito bacana mesmo. E a gente sabe, quem conhece o governador Greg Abbott sabe que ele não... Ele não é muito de politicagem. Ele faz o que precisa ser feito. Ele já deu cortes muito pesados em algumas situações. E ele sempre foi muito pró... Pró-estado. Ele é bem aquele raiz mesmo. Aquele americano. Aquele texano raiz. Não diria nenhum americano, diria o texano raiz mesmo. E ele fez agora o maior corte de property tax da história. Que o property tax no Texas era alto. Comparado com Flórida e alguns lugares, ele era mais alto. Não era... Meu Deus. Mas ele era mais alto. E hoje ele é um dos mais baixos. E se vocês forem olhar, eu vou deixar um segundo vídeo aqui. Onde um broker, ele mostra pra vocês aí, pra vocês terem um referencial de como esse custo abaixou. Ele pega uma casa de 350 mil dólares, mais ou menos. E aí ele faz ali os cálculos pra mostrar que até 2022 o property tax era de 6.100 dólares. E esse ano agora caiu para 5 mil dólares. Ou seja, teve uma redução de mais de mil dólares no valor anual do property tax deste imóvel específico. Ou seja, se o imóvel for mais caro, obviamente, também será proporcionalmente mais caro. E consequentemente o valor abatido será maior também com relação ao proporcional. Então, eu queria que vocês assistissem. Deem uma olhada nos dois vídeos. Primeiro, porque o que o governador fala é muito real. Eu enxergava essa possibilidade de crescimento há quatro anos atrás. Por isso que eu tomei a decisão de... Porque eu escolhi o Texas. Na verdade, eu acho que foi o Texas que me escolheu. Não foi nem eu que escolhi. Porque muita coisa aqui aconteceu muito antes de eu pensar em mudar pra cá. Parece que Deus foi colocando ali as coisas e encaixando pra que falasse Olha, hoje eu tenho três estados pra onde eu vou. Não, eu vou pro Texas. Porque eu já tinha muita coisa aqui que já tava sendo desenhada, tava sendo semeada, tava sendo colocada. E acabou acontecendo naturalmente, de uma forma leve. E eu agradeço muito a Deus por isso. E os outros estados são super legais. Eu tinha pensado pegar algum lugar ali no sul da Georgia, onde eu tenho alguns clientes e eu tenho pessoas muito legais ali. Inclusive, os casos que eu falei pra vocês, que a gente fez ali de EB5 Direto, das propriedades do EB5 Direto. A gente tem ali algumas coisas. Eu tenho muita relação ali com o pessoal que constrói. Então, acaba sendo muito positivo pra mim também. Colorado era uma outra possibilidade, onde eu tenho muitos contatos em Colorado Springs, que acaba sendo, putz, pra mim é um lugar maravilhoso. Quem nunca esteve em Colorado Springs, vá! Porque vocês vão gostar bastante. É muito bonito, é muito legal. É uma área bem... Eu particularmente gosto disso, parece bem interiorzão mesmo, mas é um lugar moderno, meio interior. Não sei se vocês entendem, mas é como se fosse um... Sei lá, um Sorocaba, perto de São Paulo. Um lugar bom, bonito, desenvolvido, mas com aquelas características de interior, que eu particularmente gosto bastante. Então, eu já tinha algumas coisas de amigos e negócios em Colorado Springs. Acabei optando pelo Texas. Primeiro porque a gente tá perto de Colorado Springs. Daqui pra lá de voo é super rápido. E aqui pra mim já tinham outras coisas. Então, sugiro que vocês vejam esse vídeo. Sugiro que vocês, quando vocês forem pensar em algum tipo de investimento, algum tipo de negócio, algum tipo de dolarização de patrimônio, algum tipo de... Até mesmo pra mudar de algum país, eu não estou dizendo pra vocês olharem para o Texas. Eu tô dizendo pra vocês abrirem a cabeça e olharem macro. Não olharem hoje. Olharem 3, 4, 5, 6, 8 anos pra frente. Porque isso é o que vai acabar fazendo uma diferença muito grande na vida de vocês. Vocês podem chegar num lugar e esse lugar tá bombando, naquele momento onde você tá, e onde você acabou de chegar. Mas um ano depois, o mercado pode decair. E na hora que o mercado decair, você vai sentir uma diferença muito grande na questão financeira e movimentos, e geração de riqueza e tudo mais, que talvez não seja muito apropriado pro momento em que você está de mudança, né? Eu acho que se você planejar a médio e longo prazo, você vai ter mais segurança. Sugiro que vocês olhem sempre essas questões em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer país do mundo. Olhem sempre a projeção daquilo, que aquele lugar tá pra frente. O chegar é a parte complexa e desconfortável. Mas você ter uma mexida e um terremoto no meio dessa situação, depois que você já se estabeleceu ali, é muito complicado você fazer uma segunda mudança depois. Certo? Fiquem com Deus. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Desse comentário. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam do governador do Texas. Deixem aqui embaixo o que vocês acham sobre o Property Tax que esse broker explica no vídeo dele. Pra mim foi uma aula. Eu aprendi um monte de coisa lá. Eu acho que é muito legal pra quem quer comprar imóvel, quem tem imóvel, quem tá mexendo com o mercado imobiliário aqui. Legal esse vídeo dele. Eu achei super explicativo, super bacana. Deem uma olhada e deixem aqui o que vocês acham disso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.